Ela passou banana no cabelo e o resultado é inacreditável. Normalmente costumamos confiar mais em um hidratante que está dentro de um pote industrializado do que uma mistura caseira, mas vou te mostrar uma receita natural caseira que está surpreendendo até os profissionais da área. Fazendo essa receita, seu cabelo irá ficar bonito, sedoso, brilhante instantaneamente, sem química, totalmente natural. Ingredientes 200 ml de leite 1 banana Sumo de 1 laranja Papel alumínio Modo de fazer Bata a banana no liquidificador com leite, acrescente o sumo da laranja e bata novamente. Passe toda a mistura na extensão dos seus cabelos, fazendo massagem em todos os fios. Enrole o cabelo em volta da cabeça e cubra com papel alumínio, dando pelo menos duas voltas até que fique bem firme. Deixe agir por 30 minutos. Em seguida, lave normalmente com shampoo e condicionador. A mistura desses ingredientes é tudo o que você precisa para uma hidratação poderosa. Atenção! Não é recomendado que guarde esta mistura para passar em outro dia. Por não possuir conservante, precisa fazer e usar na hora. Antes de usar, faça um teste para ver se não tem alergia. Inscreva-se no nosso canal e veja mais vídeos. Música Música